Eu troquei os meus sonhos pelos céus Entendi, são bem mais altos que os meus Eu sou como a criança que depende do seu pai Tu és como um pai que diz, meu filho Meu filho, vai Meu filho, vai Eu troquei os meus sonhos pelos céus Entendi, são bem mais altos que os meus Eu sou como a criança que depende do seu pai Tu és como um pai que diz, meu filho Meu filho, vai Meu filho, vai Como Deus me ama, me mostrou o meu futuro Eu decidi morar Lá, lá é o meu lar Como Deus me ama, me mostrou o meu futuro Eu decidi morar lá Lá, lá é o meu lar O pai sonhou comigo O pai sonhou comigo O pai sonhou comigo O O O O O O Como Deus me ama, me mostrou o meu futuro Eu decidi morar Lá, lá é o meu lar Lá, lá é o meu lar Como Deus me ama, me mostrou o meu futuro Eu decidi morar Eu decidi morar Eu decidi morar lá Lá, lá é o meu lar Lá, lá é o meu lar O 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 Pai sonhou comigo O O Pai sonhou comigo O Pai sonhou comigo O Pai sonhou comigo O Pai sonhou 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 Legenda Adriana Zanotto